Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. A galera tá pedindo pra mim assim ó, volta a falar todo o bordão. Deixa eu arrumar meus peitos aqui que tá tudo saindo pra fora. Então vamos lá, vamos ver quem lembra aí desde o começo como é que era. Sejam bem-vindos a esse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório. Só faltou a dancinha né gente, mas como eu tô no carro não vai rolar. Seguinte, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber a notificação, deixa aquele like legal que fortalece muito a gente aqui no canal. Principalmente agora que a gente tá postando 4 vídeos por dia. De segunda a sexta-feira é 4 vídeos por dia. Sábado e domingo eu tô postando 2. É ao meio-dia às 9 horas da noite. Então ativa o sininho pra você receber a notificação de todos os vídeos família. E o importante é você deixar o like que o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e vai te entregar todos os vídeos. Eu tô indo agora ali na Lia, porque eu tenho um presente pra ela. Ali é a loira humilde gente, é aquela namoradinha do Antony. Já faz um ano mais ou menos que eles estão namorando. E chegou o momento de eu começar a trolar ela né. Passou de um ano é porque o rolê vai dar certo. Então eu vou ali, eu tenho um presente pra ela. Só que eu vou dizer que ela só pode, ela só vai ganhar esse presente se ela fizer o que eu pedir pra ela. E eu já vou explicar pra vocês o que eu vou pedir pra ela. Só que tem aquele B.O. né gente, que a mãe dela, eu tô aqui ó, uma quadra antes da casa dela. A mãe dela que é o meu couro né, porque ela não entendeu até hoje aquele vídeo. Que eu tipo, ignorei ela e tratei ela mal, mas era só pro vídeo, não é real. Eu adoro a menina, adoro a Lia. Então assim tipo, nada a ver. Só que a mãe dela não entendeu. E aí ela é maromba, lutadora, então tipo né, eu não vou brincar com essas coisas né gente. Não dá pra brincar com essas coisas. Então o que eu vou fazer? Vou estacionar aqui na esquina. E já mandei mensagem pra ela, dizendo que eu tava chegando. E eu vou ver se eu consigo estacionar aqui ó. Ver se ela vem aqui. Vou parar aqui ó. Vou parar aqui ó. Vou parar aqui. Porque aqui a mãe dela não vai ver eu aqui. Vai ver a bunda do HB20, não tenho mais o aerofólio. Não dá pra saber se sou eu ou se não sou eu. Então assim família, vou esperar ela chegar aqui e eu vou fazer uma trollagem com ela e com o Anthony na verdade. Tá? Na verdade é com o Anthony. Se ela ligar pra ele e conseguir terminar com ele, convencer ele que ela quer terminar pelo celular. Eu vou dar o presente que eu tenho ali pra ela. E eu vou mostrar pra vocês. Ah, pior que... Ah, eu vou abrir pra mostrar pra vocês o presente. Pera aí. Vou lá pegar, tá lá atrás. Aí a família lá vem ela. Ah, vem ela. Nem deu tempo de eu pegar o presente ali atrás pra mostrar pra vocês. Eu tava descendo do carro quando ela ouvi que ela tava vindo. E aí bonita? Bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde, é verdade. Cadê tua mãe? Tá lá dentro. Não corre risco dela me ver aqui fora? Eu não quero apanhar hoje. A vida que segue, né? Se eu vou apanhar você me defende, né? Ou faz o seguinte, pega lá no porta-mala uma caixa que tem ali, com um laço. E entra aqui. Ela não deve estar entendendo nada, né? Não deve estar entendendo nada. Pera aí. Tá aí? Uma mãozinha? É. Ou, entra rapidão pra tua mãe não te ver entrando no meu carro, pô. Vai que ela sai ali. Seguinte, sabe por que eu te amei aqui? Diga. Porque esse presente pode ser seu. E é um negócio top. Qual que é o gosto desse presente? E é um negócio top. Ô, só que eu acho que a gente vai sair daqui porque tem muito sol. Que dá pra gente achar um lugarzinho na sombra pra nós fazer o... É um desafio que eu vou fazer com você. Dá pra você sair daqui um pouquinho? Será? Será que dá? Não vai dar ver, ó. Vamos ali, ali em cima ali, ó. Eu acho que eu sei o lugar. Família, vamos ver se eu acho um lugarzinho pra parar na sombra porque aqui não tá dando pra ficar. Não, não vai torrar no sol? Tá isso fora? Já voltemos. Bom, família, paramos no mato, né? Mas o importante é que tem sombra, né, Lia? Seguinte. Quer ver primeiro o presente pra ver se vai valer a pena? Não, não vou deixar você ver primeiro o presente. Seguinte, família. Vamos fazer aquele esquema. Eu vou fazer ela ligar. Tu vai desligar pro Antony. E tu vai ter que convencer ele que você quer terminar com ele. E fazer ele acreditar que é verdade. Vai dar ruim. Mas você vai fazer pra ganhar o presente? Tem que conseguir terminar com ele. Daí você ganha o presente. É seu. Nossa, é rapidinho. Já tá ligando, né? Oxe. Não pensa duas vezes. Ah, caramba. Muito legal. Vamos ver a reação dele. Mas você sabe o que você vai falar? Não. Como é que você vai convencer ele a terminar? Você não disse que você tinha oportunidade de viajar pra fora? Verdade. Falar pra ele que meu pai comprou passagem pra mãe. Foi o resultado do mundo. Isso. Aí que você não quer mais ver ele. Que você não vai ficar lá namorando com ele morando longe. E coisarada, e coisarada e tal. Tá. Então vai, liga. Aí tem que conseguir convencer ele que você vai terminar. O que ele tem que falar pra eu conseguir terminar? Oi? O que ele tem que falar pra eu... Ele tem que aceitar? Ele tem que falar tá bom? Tu acha que ele vai aceitar de boa ou que ele vai ficar puto? Ele vai ficar puto. Eu também acho, mas ele tem que aceitar. Ele vai ter que engolir de alguma forma. Mas tem que convencer ele a aceitar. Vamos ver. Ligue aí. O que eu falo primeiro? Não, tem que ser fria com ele. Sim, mas eu falo primeiro que eu vou terminar ou eu dou uma história antes? Não, é. Conta uma história antes. Pesenta. Bate o áudio alto. Aparece o número dele? Não, ele... Não sei. Aparece. Aparece, né? Eu viro o celular assim de lá. Diz só pra não aparecer o número dele. Não, né, gente? Vocês vão ficar incomodando o menino. Até não poder mais depois. Não, atende. Ué? O que é que ele tá dormindo? Ué, ele disse que ia trabalhar hoje. Por isso ele não fez gravar comigo porque ele disse que ia trabalhar? Vamos ver, né? Ô, senhor. Não, família. Olha, o Antony faz cada uma aqui, pelo amor de Deus. Hoje tinha programado... Sabe por que eu vou fazer isso com ele? Porque hoje a gente tinha programado de gravar uns vídeos muito legais na praia. De desafios. E o que que aconteceu? O Antony esqueceu. Passou a madrugada inteira jogando. Tipo, atrasou os trabalhos que ele tinha pra entregar. Atrasou, afurou com nós. Então, tipo, nada merecido já que ele deixou nós na merda porque nós íamos se divertir e gravar uns vídeos. Agora nós abacalhar com ele e fazer ele sofrer um pouquinho. Nada mais justo, né? Ele não atende. Meu cara. Acredito que ele voltou a dormir. Nossa, não. Acredito que ele voltou a dormir. Dois mil anos depois, família. Mas tu acha que ele vai aceitar de boa? Acho que não, né? Ai, não. Com certeza vai ligar na minha cara. Não duvido. Bom, família. Vamos tentar continuar contato com ele aqui. Assim que ele atender, a gente volta. Senão esse vídeo vai ficar uma Netflix. Família, estamos aqui a meia hora, desculpa, tentando ligar pra ele. Nada dele atender. Agora nós vamos tentar ligar normal. Pra ver se não é o WhatsApp dele que não tá dando B.O. Oi. Tchau. O que demorou pra atender? Não tem nem aqui, pai. Tô com uma renta só. Tem um bagulho pra te contar. O que foi? Quer saber? Aham. Ah, sim, ó. Meu pai... Lembra que eu te falei que ele ia vir pra me levar pros Estados Unidos, né? Aham. Só que não era pra ser... Esse ano e tudo mais, blá blá. Você entendeu? Então, só que aí é assim. A gente tem que terminar. A gente não tem que não. A gente vai terminar. Por quê? Porque eu vou ir amanhã pra lá. E não dá pra ter um relacionamento à distância, né? Não dá certo. Eu vou... Tem algum que você vai levar pra lá? Não, eu vou. Meu pai comprou passagem pra amanhã. Os teus olhos? Eu vou? Não vai, velho. Ué! Então ele tá falando que eu não vou, como? Ué, não vai. Eu vou atrás de mim, se for. Ah, você vai atrás de mim, né? Tá, só que não dá. A gente vai terminar e pronto. Não vamos, cara. Vamos sim. Não vamos, meu. Já terminei. Tá, é... Não, não tem essa de não vou. Não, eu já terminei contigo. A gente tá terminando. Se você for terminar comigo, a gente vai pegar, vai sentar e vai conversar. Eu não quero terminar pela desacção. Não, mas já foi. Já estamos terminando já. Já terminei contigo. Eu não quero te ver e vou curtir minha vida nos Estados Unidos. Ah, demorou. Não, não. Se eu tiver aí, então demorou. Eu vou atrás de você, você vai ver. Você não vai atrás de mim? Sala de ouvido, você vai ver. Não. Beleza, a gente terminou, tá? Não, demorou. Então, já demorou. Pode ser, não. Pode ser. Mas, você vai ver. Eu vou atrás de você, você vai ver. Você não vai atrás de mim? Não, eu tô indo embora amanhã já. Não vai com a partida, você não vai com a partida, você vai ver. Você vai vir atrás de mim e vai impedir de entrar no avião, né? Tá bom. Vai, vai, vai. Vai achando. Estamos terminando, tá? Não, cara. Tá? Não, eu não quero mais e pronto. Deu? Acabou? Eu acho que ele ficou sentido. Ó, família, o que vocês acham? Eu acho que ele ficou sentido. Eu acho que ele acreditou, né? Mas ele ficou foda. Eita, lasgueira. O Deus vai dar merda. Agora deu ruim, né? Vai dar merda. Não, mas eu vou lá contar pra ele. Não, Guia, não vou nunca. A minha intenção não é separar vocês. Eu vou lá contar pra ele daí. Que era brincadeira. Pra ele ficar de boa. Mas será que ele vai ficar puto? Que era brincadeira. Mas brincou com isso? É, ele vai ficar puto comigo e contigo. Mas aí, ó. Conseguiu terminar a família. Agora eu vou dar o presente pra ela. É seu, Fia. Pega aí. Ganhasse um presente, ó. Acho que você vai gostar. Eu já ia te dar de qualquer jeito esse presente, né? Não, rasgue tudo. Não. Eu fiz de qualquer jeito. Gente, foi aniversário dela semana passada, né? De 15 anos. É. E eu já ia dar um presente pra ela. Só que vocês me conhecem, né? Que eu não dou presente pra ninguém de graça, né? Tipo, eu tenho que avacalhar. Então, eu pensei, pensei, pensei. E como a gente ia fazer os desafios hoje na praia. E não deu certo. Eu matutei aqui. Ah, eu vou avacalhar. Vou fazer ela terminar com o Anthony só pra ver se vai dar certo. E deu certo. Só que eu vou ter que depois ir lá contar pra ele e resolver o B.O., né? Eu acho que você vai gostar. Rasgue. Gostou? Gostei, eu amei. Acho que vem com o bolsinho e tudo. Abre aí pra nós ver. Nem foi aberto pra testar, nem nada. Deixei pra você abrir e testar. Eu sei que você gosta de foto, gosta dessas coisas. Ó, vem aqui com o bolsinho. Vem a bolsinha. Bonitinha a bolsinha, né? É. É, eu peguei o kitzinho. Vem o kitzinho, acho que com foto. É, eu achei que ia ficar fotinho pra falar. É. Aí em casa você tem que ver como é que funciona. Deve ter o manualzinho aí tudo como é que funciona. Eu tô nervosa, tô me tremendo. Eu não sei se eu tô me tremendo porque ele tá pouco. O cara que é preta? É preta, eu escolhi preta. Eu não consigo abrir. Porque o Antônio é todo chato com você, com cor, né? Ah, não ouvidar. Aí tinha rosa, lilás, eu falei, ah, vou pegar preta porque senão... Família, quem reina não é ela da cor. É ele. É o Antônio. É ele que é um saco. Por isso que ele mereceu essa trilagem. Falou o que ele fez hoje e porque ele é chato com ela. Então ele tava merecendo. Ele acabou com a nossa animação de pra praia hoje. Acabou, né? Nossa, domingão nós ia fazer um fervo na praia hoje e gravar pra vocês uns vídeos insano. E aí ele ferrou o rolê, cara. Vocês não têm noção. É que eu precisava dele pra gravar esses vídeos. Então agora eu avacalhei com ele. E vou avacalhar mais. Que no segundo vídeo eu vou lá contar pra ele que era tudo brincadeira, mas eu vou chegar avacalhando com ele. Eu não consigo abrir. Abre, rasga, fia. Eu não consigo. Aí, ó. Pera aí. Ai, tô louca pra ver. É um calor do caramba. A gente suando. A gente podia estar na praia agora. Né? Ai, caralho. Meu Deus, que caixinha lacrada, meu. Tem um manualzinho. Nossa, vem toda embaladinha, né? Tem um bagulhinho aqui, eu acho, também. Ah, eu acho que é. Ou é... Será que ela não é de botãozinho de Wi-Fi também? Não sei. Vem pilha também. Não, é só cordinha. Que bonitinha. Gostou do presente? Tomei o presente. É pilha, será? Deve ser pilha, né? Acho que é. Ou é bateria? Pilha recadereca. Ah, é pilha, 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 pilha. Tem que comprar umas pilhas recaderecáveis. É. Bom, família, eu vou ajudar ela a testar a câmera aqui, vamos ver como é que funciona. E bora pro segundo vídeo das 6 horas que eu vou lá contar pro Antony, que foi brincadeira, né? Porque eu não quero que eles brinquem de verdade, mas eu vou avacalhar com ele antes, entendeu? Eu vou avacalhar legal com ele, porque ele tá um recente. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Carrega o dedo no like. Ela gostou do presente, tá bom? Tá valendo? Eu amei o presente, muito obrigada. É nóis, valeu? Tchau. Tchau. Tchau.